Na ocasião, tomou posse a diretoria da Associação Maranhense de Escolas Particulares de Médio e Pequeno Porte. A entidade foi montada em meio a um momento delicado, provocado pela pandemia do novo coronavírus, que afetou as áreas da economia e educação. Nós temos uma estatística nacional, que não só o nosso segmento, mas no nosso segmento há uma previsão de 30 a 50% das escolas de médio e pequeno porte que elas poderão quebrar. E isso, na verdade, você afeta frontalmente o Estado, com que diz respeito à perda de renda, nós empregamos e isso não faz bem para o Estado, não faz bem para as famílias. No Maranhão, segundo a associação, cerca de 89% das escolas particulares são de médio ou pequeno porte. No cenário nacional, esse percentual não é tão diferente. As escolas de médio e pequeno porte também atendem a uma grande parcela da população, que não tem condição de bancar altas mensalidades e gastos com materiais didáticos. Não para por aí. As escolas de médio e pequeno porte normalmente estão nos bairros próximas das comunidades, permitindo a economia de gastos, como com o transporte, por exemplo. As pequenas e médias escolas são essas que realmente conseguem dar aquela atenção ao seu filho. E é essa a importância que eu quero que os pais vejam e possibilitem dar uma oportunidade a essas escolas, que o diferencial é muito grande, a atenção, a educação, a qualidade é bem superior. A volta das aulas também foi debatida durante o encontro. Apesar de entender a situação econômica difícil das escolas, é preciso haver precauções. A forma híbrida ainda é a mais aceita neste momento pela comunidade escolar, enquanto a vacina não chega. Se a ciência está dizendo que tem que ter o distanciamento, tem que ter o isolamento social, então nós temos que seguir. É importante nós seguirmos exatamente este caminho, para que amanhã nós venhamos solidificar a economia do país, do estado, do município.